MÚSICA 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 Como si fuera esta noche la última vez MÚSICA MÚSICA Apesar-me muito Que tenho medo de perderte, perderte outra vez Quero perderte muito perto Mírame com os olhos, ver dentro a mim Pensa que talvez amanhã eu estaré lejos, muito longe de ti Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite, a última Dime, bésame Bésame mucho Que tenho medo de perderte, perderte outra vez Amém.